Bom pessoal, eu sou o criador do canal Arte do Plantio, mas como muitos de vocês sabem, eu também tenho um canal de tecnologia, que é o canal José Rocha Painel Solar. E recebi uma mensagem que dizia, parabéns por completar 100 mil inscritos, clique aqui para receber o seu prêmio. Aí eu vendo esse botão, cliquei em cima e lá estavam os campos para preencher e eu não sabia qual era o prêmio. Aí quando cliquei descobri que era a placa. Então esse aqui é o canal Arte do Plantio, então eu estou falando aqui e agradecendo que eu sei que muitos de vocês já conhecem o canal José Rocha Painel Solar, que é o meu canal mais antigo, que foi enviado o primeiro vídeo nele, para ele, quando eu fiz o primeiro upload, foi no dia 23 de setembro de 2015, portanto completou 4 anos e recebi esta mensagem, quando clico em cima, era sobre a placa de 100 mil inscritos. Então graças a Deus, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que são inscritos aqui neste canal Arte do Plantio e que também já se inscreveu no canal José Rocha Painel Solar, que é um dos meus canais mais antigos. E aí a gente preencheu e quando essa placa ir mais para frente, eu vou estar postando o vídeo da chegada desta placa, porque o sonho de todo mundo que está no YouTube, que tem conteúdo no YouTube, é esta placa. Esta placa aí é como se fosse um troféu, como se fosse algo alcançado, que você teve muita paciência e alcançou um público. Juntando os dois canais, dá menos de 200 mil inscritos, juntando os dois canais. Então só tenho a agradecer, porque até este canal aqui, Arte do Plantio, que é mais novinho, já tem menos de 70 mil inscritos. Então eu acredito que até o final do ano que vem, é bem impossível que chegue uma segunda placa, porque este canal aqui também, Arte do Plantio, vai estar completando 100 mil inscritos. Então logo mais daqui a alguns dias, eu vou estar postando o vídeo da chegada da placa e também estar me alegrando com vocês aqui deste canal, que este mesmo vídeo que eu estou fazendo aqui, eu vou estar fazendo também no canal José Rocha Paineo Solar. Então um grande abraço a todos, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, por todo o carinho que vocês têm tido com a minha pessoa. e estamos juntos aí já há algum tempo, quatro anos, desde o canal antigo, tem pessoas que estão aqui no canal novo, que é inscrito lá e inscrito aqui também, e vice-versa. Então um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe a família de cada um de vocês, derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês e fiquem com Deus. Estou deixando também estes quatro vídeos selecionados, clique para ver como tirar o veneno da babosa ou babosa para impotência sexual, envie para algum amigo caso você veja que ele esteja precisando. Tenho vários conteúdos, um grande abração a cada um de vocês e fiquem com Deus.